Chegou o Papazone, bebê A cara do seu verão, caos total Chegou o verão, ela quer dançar Dá um play no paredão que a novinha vai embrasar Tô trazendo essa onda que você vai adorar Vou fazer a brincadeira, mão no joelho Empina, vai, empina, menina Empina e não para Empina É agora, é agora Faz Taranatatundu Faz Taranatatundu É agora, é agora, é agora Faz Tungtun Faz tontô, faz tontô, faz tontô Faz tananá, tananá, tontô Faz tananá, tananá, tontô Faz tontô, faz tontô Eita, zorra! A galera das praias legal A galera de Cantagalo, boa viagem Praia do meio, tubarão Hoje chegou o verão Ela quer dançar Dá um play no paredão que a novia vai embrassar Tô trazendo a novidade que você vai adorar Vou fazer a brincadeira Mão no joelho, empina, vai Empina esse bumbum agora É a cara do seu verão, bebê Você que tá na praia Porto da Barra, vai, mãe! Faz tananá, tananá, tontô Faz tananá, tananá, tontô Faz tontô, faz tontô Empina esse bumbum e joga, bebê Joga, bebê, joga, bebê Uh, gostosa! Faz tananá, tananá, tontô 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 Ha, ha, ha Faz tontô, faz tontô Gamboa, gamboa, gamboa A galera das ilhas Aumenta esse paredão, legal Vai, mãe! Faz tontô, faz tontô Faz tontô, faz tontô Faz tananá, tananá, tontô Faz tananá, tananá, tontô Faz tontô, faz tontô Faz tananá, tananá, tontô O que acontece na favela? Fica na favela Não sai esplanando que o bagulho tem ideia Ela levou as amigas, tudo parte pra maloca Tá viciada no porte dos pivete sem miséria Hoje é dia de botar meu som no talo Pra bater até umas horas, meu coroa fortalece Deixa ela a vontade que elas tão com nós, quem cria? Se tem papazone, a bunda dela desce A bunda dela desce E os pivete agradece, a bunda dela desce Deixa ela a vontade que ela quer dançar É só isso, meu irmão A bunda dela desce A bunda dela desce E os pivete agradece Chegou o seu momento, é agora Bota a mão na cabeça e vai, bebê, vai Vai gostosa, vai Vai delícia, vai Vai descendo, vai Vai descendo, vai Isso não para, bebê Não para, bebê Não para, bebê A bunda dela desce Se tem fuleiragem é por isso que eu vou chamar meu irmão Zé Paredão Zé Paredão, Zé Paredão, meu irmão O que acontece na favela? Fica na favela Não sai esplanando que o bagulho tem ideia Ela levou as amigas do pátio pra maloca Tá viciada no poste dos pivete sem miséria Hoje é dia de botar meu som no talo pra bater até umas horas e meu coroa fortalece Deixa ela a vontade que ela está com nós que a cria Se tem zé Paredão, a bunda dela não pertence A bunda dela desce, a bunda dela desce, a bunda dela desce E os pivete agradece A bunda dela desce, a bunda dela desce, a bunda dela desce, agradece Mulher tem que se unir, tem que se valorizar E que pra se divertir, fica melhor se tornar se juntar A união faz a força, deixa o recalque de lado Pega na mão da amiga do lado Pega na mão da amiga do lado E aí? Mostra que pra ser feliz, mulher não precisa de macho Pega na mão da amiga, que hoje vai ser babado Fica lá embaixo, fica lá embaixo Bota a mão na cabeça, agora desce bebê, vai Parece não vai, parece não vai Gostosa, não para não bebê, não para não Tem baixo, tem baixo, tem baixo, tem baixo, tem baixo Mulher tem que se unir, tem que se valorizar E que pra se divertir, fica melhor se tornar se juntar A união faz a força, deixa o recalque de lado Pega na mão da amiga do lado Pega aí bebê! Pega na mão da amiga do lado É agora, chegou o seu momento, chegou! Ô mostra que pra ser feliz, mulher não precisa de macho Pega na mão da amiga, que hoje vai ser babado Fica lá embaixo, fica lá embaixo Bota a mão na cabeça, agora vai no chão, bebê Vai no chão, que eu tô te olhando, gostosa Vai, vai, vai descendo, vai, vai, vai E não para, e não para, menina E não para Você que não depende de homem pra zorra nenhuma Chegou o papazone, bebê Esse é o seu momento Bota a mão na cabeça agora e mostra que você é independente Pega na mão da amiga do lado Pega na mão da amiga do lado Pega na mão da amiga do lado Ô mostra que pra ser feliz, mulher não precisa de macho Pega na mão da amiga, que hoje vai ser babado Fica lá embaixo, fica lá embaixo Desce aí bebê! Vai, vai! Vai, vai descendo e não para Desce Beliz, desce Gonçalves, desce Lourinha Desce Legora, vai, 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 vai Embaço, vai, embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo Faz seu ritmo, bebê O papazone tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Faz num ensino na PP vizinho Bota pra bater num paredão O papazone tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Faz num ensino na PP vizinho Bota pra bater num paredão De lado cê quebra E depois joga na cara E faz a mentredeira E no ar você sarra Vai, mãe! De lado cê tá sarrando e não para Vai, 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 vai Agora joga pra cima Agora embaixo na frente e puxa Agora vai 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 Em cima e embaixo Puxa e vai Essa é fácil É mais um hit, bebê Em cima e embaixo Puxa e vai Eita, sonho! Em cima e embaixo Puxa e vai Em cima e embaixo Puxa e vai É quatro movimentos, aprende aí, vem comigo O Papazone tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Faz um ensino a PP vizinho Bota pra bater no paredão O Papazone tá lançando um desafio Essa é pra quem curte o pagodão Faz um ensino a PP vizinho Bota pra bater no paredão De lado você beba E depois joga na cara Faz a metedeira Assarradinha, assarradinha, assarradinha De lado você Vai quebrando e não para, bebê Vai, vai quebrando, vai, vai, vai É mais um hit do Papazone Em cima, em cima, em cima Agora vai, vai Em cima e embaixo o busto e vai É mais um hit, a cara do seu verão Em cima e embaixo o busto e vai Mais uma vez, mais uma vez que tá gostoso Eu disse vai, vai Em cima e embaixo o busto e vai Vai, 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 vai Que delícia Eu disse vai, vai Em cima e embaixo o busto e vai Em cima e embaixo o busto e vai É mais um hit do Papazone, bebê A cara do seu verão Só que dessa vez é diferente, viagem Clima, trope, cal no pique, Havaí Ela é mais gostosa do que açaí Nada de psico, eu chamo no dedinho Só olha e não toca o da filha Só é pra causar onda, causa o tsunami Mas deixa eu sufar nessa raba gigante Gigante, 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 gigante E isso é onda das grangue Mas deixa eu sufar nessa raba gigante Gigante, 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 gigante Não é bumerangue Mas deixa eu sufar nessa raba gigante, gigante, gigante Não para, bebê, não para, bebê Gostosa Mas deixa eu sufar nessa raba gigante, gigante, gigante Então vai, só pra ficar na mente Malafaia novamente Clima, trope, cal no pique, Havaí Ela é mais gostosa do que açaí Nada de psico, eu chamo no dedinho Clima, trope, cal no pique, Havaí Ela é mais gostosa do que açaí Nada de psico, eu chamo no dedinho Só olha e não toca o da filha Sempre a calça da calça em tsunami Mas deixa eu sufar nessa raba gigante Gigante, 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 gigante Isso é onda das grangue Mas deixa eu sufar nessa raba gigante Gigante, 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 gigante Não é bumerangue Mas deixa eu sufar nessa raba gigante Gigante, 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 gigante Isso é onda das grangue Mas deixa eu sufar nessa raba gigante Gigante, 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 gigante Não é pomerangue Rapaz, tem que ver Salvador! É o Papazone, bebê Na lama de Salvador É a cara do seu verão Viaja aí, ó Você que tá no corpo da barra em plena segunda-feira Aumenta essa parada e vem assim, ó Vem me dar um papo, papo Te leva pro teu barraco Quem faz bobagem no carrinho Te leva pro teu barraco Não para não, menina Agora vem, 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 vem Mas eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Te boto em cima da mesa e te taco, taco Eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Te boto em cima da mesa e te taco, taco, taco Papazone, bebê A cara do seu verão Você que tá na praia chegou o seu momento Então pare não, pare não, Salvador Na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete Acima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz borote se não caco Me saco, taco, taco Vem me dar um papo, papo Me faz borote se não caco Não para não, menina Eita, pô Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz borote se não caco, taco, taco Mas eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Te boto em cima da mesa e te taco, taco Eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Te boto em cima da mesa e te taco Vai, vai Eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Te boto em cima da mesa e te taco, taco Mas eu te taco, taco, taco Te taco, taco, taco Te boto em cima da mesa Canta comigo, bebê É a dama vagabundo Dei um baratino na minha maloqueira Dormi com a novinha, tô arrependido Não fez nada do jeito que eu gosto Mancia demais e mãe a bandida Acordei dizendo pra ela que é sem sentimento Tenho namorada Tive vergonha de falar na cara Tu é rude cama, maloca Ela senta fofo, não faz nada Gêmea errada e fica parada Senta fofo, não faz nada Ai, bebê Ela senta fofo, não faz nada Gêmea errada e fica parada É agora, é agora Faz seu nome, mulher Vai, vai Ela senta fofo, não faz nada Gêmea errada e fica parada Ela senta fofo, não faz nada Gêmea errada e fica parada É o swing do Papazone Se liga aí, ó Salve, salve, família Russo Essa versão aqui é foda, viu irmão Se liga aí, ó Dei um baratino na minha maloqueira Dormi com a novinha, tô arrependido Não fez nada do jeito que eu gosto Mancia demais e mãe a bandida Acordei dizendo pra ela que é sem sentimento Tenho namorada Tive vergonha de falar a verdade Tu é ruim de cama, novinha Ela senta fofo, não faz nada Gêmea errada e fica parada Senta fofo, não para, menina Ela senta fofo, não faz nada Gêmea errada e fica parada Ou tem maior fé na novinha Que é isso, galera? Vai Ela senta fofo, não faz nada Gêmea errada e fica parada Senta fofo, não faz nada Gêmea errada e fica parada Ela senta fofo, não faz nada Gêmea errada Ela senta fofo E o swing é absurdo, bebê Iago Danadinho Sacra Produções Se liga aí, ó Se liga aí, ó Deixa de besteira, amor De besteira, vida Deixa de besteira, amor De besteira, vida Senta na madeira, vida Na madeira, rá Senta na madeira Eita, pô! Senta na madeira, vida Senta na madeira, vida Senta na madeira, vida Na madeira Não para não, menina Não para não, bebê Desce aí, vai Senta, senta Senta, senta, senta Senta na madeira, amor Na madeira, vida Senta na madeira, amor Na madeira, vida Senta na madeira Se liga aí, ó Se liga aí, ó Deixa de besteira, amor De besteira, vida Deixa de besteira, amor De besteira, deixa de besteira, novinha Agora senta, vai Não para não, vai, vai Senta na madeira Eita, pô! O que é isso, bebê? Senta na madeira Senta na madeira, vida Na madeira Bota a mão na cabeça Pra não perder o juízo Agora vem, 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 vem Senta, senta Senta, senta, senta Senta na madeira, amor Na madeira, vida Senta na madeira, amor Na madeira, vida Senta na madeira, amor É mais uma de Salvador O erótico Empina essa bunda Fica de lado Vai começar o proibidão Pina essa bunda Fica de lado Vai começar o proibidão Pina essa bunda Vai começar Não para aí, bebê É agora Você que tá na praia Aumenta a JBL E toma, safadinha, toma Gostãozinha Não para, menina Não para, bebê Gostosa Que energia, que clima Que clima, vai E toma, safadona Toma Gostãozinha Toma Delícia Você que é isso, bebê? Vai, mãe Safadona Toma Toma Safadona Toma Toma Safadona Toma Gostosinha Toma Gostosinha Que é isso Safadona Toma Gostosinha Toma Safadinha Não para, bebê Eu disse toma Safadinha Toma Gostosinha Toma Ai a cara do seu verão, Salvador Gostosinha Gostosinha Toma Gostosinha Safadona Toma Fala, fala com o trem, bebê É mais uma de Salvador É mais uma É mais uma, tá ligado? Se liga aí, ó Se liga aí, ó Já deu meia-noite Eu quero é curtir Mas eu sou casado Minha média fica assim Ó Já deu meia-noite Eu quero é curtir Mas eu sou casado Minha média fica assim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Pra cima, bebê Eita, sorra Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não É agora, sacode, balança Balança, balança Putaria Putaria Só putaria Imagina essa parada atrás do trio elétrico, bebê Vai, mãe Eita Putaria 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 Agora imagina essa parada aí na praia, bebê Você tomando aquela gelada Na segunda-feira no Porto da Barra Esse é o clima, esse é o clima Se liga aí, ó Se liga aí, ó Ó, já deu meia-noite Eu quero é curtir Mas eu sou casado e minha média fica assim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria Putaria Só putaria 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 Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Eu não vou badalar o lance da gente, bebê Imagina essa parada no carnaval, vem, 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 vem Oi, oi, toma caladinha, toma caladinha, toma Isso é swing de Salvador, bebê, vai, mãe Toma caladinha, toma caladinha, toma cala Não para não, não para não, não pare não, Salvador Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha, toma caladinha Viaje nessa história que nasceu no show do Papazone É mais um hit, bebê O parceiro, ela tá aqui na festa, mas não tá bebendo Pela carinha dela, acho que tá sofrendo Sofrendo, sofrendo É a drama, vagabundo Tá ligado que o porra da lancha aqui é ela, né pai? Escuta o papo, escuta o papo Vai, mãe Deixa aí, vai Ela não depende de você Pra porra nenhuma 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 Vai vendo, vai vendo, vai vendo Olha ela sofrendo Bota a mão na cabeça e desce, bebê Vai, mãe É mais um hit do Papazone, a cara do seu verão Vai, olha ela sofrendo Vai descendo e não para Vai, mãe Vai, olha ela sofrendo Se liga aí, ó Se liga aí, ó O que é isso, bebezinha? Ela se revoltou Partiu pro Papazone Disse que a mãe estourou O que é isso, bebezinha? Ela se revoltou Partiu pro Papazone Disse que a mãe estourou Vai vendo, vai vendo, vai vendo Olha ela sofrendo Olha ela sofrendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Olha ela sofrendo Olha ela sofrendo Olha ela sofrendo Vai descendo e não para Vai, 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 vai Isso aí, vai, 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 vai Papazone a dama, legal Que é isso, bebezinha? Ela se revoltou Partiu pro Papazone Disse que a mãe estourou Que é isso, bebezinha? Ela se revoltou Partiu pro Papazone Disse que a mãe estourou Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Olha ela sofrendo Eita, sorra Que é isso, bebezinha? Vai, vai, vai Olha ela sofrendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Olha ela sofrendo Olha ela sofrendo Vem, mãe, vem Vem comigo, vem Olha ela sofrendo Vai vendo, vai vendo É, não pare não, bebezinha Olha ela sofrendo É, não pare não, bebezinha É, não pare não, bebezinha Vai vendo, vai vendo Olha ela sofrendo Vai, bebê, não sofre não Olha ela sofrendo É, não pare não, bebezinha É, não pare não, bebezinha E aí, vai vendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo Dentro da Evoque Prata Tocando os cobaias, beat Jogando na cara Na mirada o flash da fama Nós mete macha Se pra nós se trombar Nas melhores revoadas E tu faz stories Postando minha cocada Cê se faz de santa Mas eu sei que cê é safada Cê se faz de santa Mas eu sei que cê é safada Cê se faz de santa Mas eu sei que cê é safada Se liga aí, ó Se liga aí, bebê Vem, vem, vem Até assustei com as suas mensagens Fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita e vem curtir a vida Quer montão de luxo? Entra na Evoque Que eu vou te levar pro Zoromina Dentro da Evoque Prata Tocando os cobaias, beat Jogando na cara Na mirada o flash da fama Nós mete macha Se pra nós se trombar Nas melhores revoadas E tu faz stories Postando minha colocada Tocando os cobaias E te jogando na cara Na mirada o flash da fama Nós mete macha Se pra nós se trombar Nas melhores revoadas E tu faz stories Ha, ha, ha Só não vale gravar e postar no Instagram Se não breca com os meus contadinhos Vamos viver o momento Fuder todo tempo Sem conta que tu tem um macetinho Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Na piroca tu rebola lentinho Vai, mãe Vai, mãe Dentro da Evoque Prata Tocando os cobaias, beat Jogando na cara Na mirada o flash da fama Nós mete macha Se pra nós se trombar Nas melhores revoadas E tu faz stories Postando minha colocada Tocando os cobaias, beat Jogando na cara Na mirada o flash da fama Nós mete macha Se pra nós se trombar Nas melhores revoadas E tu faz stories Postando minha colocada Do lança do boldo faz subir fumaça Vou sarrar na peça Glock camuflada Vou descer na peça Ao som da rajada Vou jogar pra tropa Dos caras de trara Joga pra tropa Dos caras de trara Joga pra tropa Pé de pato Segura essa parada aí Segura essa parada aí, mano Na moral, na moral, na moral Acho que no pagodão Vai ficar mais gostoso, viu? Vamos aí! Ha, ha, ha Do lança do boldo faz subir fumaça Vou sarrar na peça Glock camuflada Vou descendo a peça Ao som da rajada Vou jogar pra tropa Dos caras de trara Joga pra tropa Dos caras de trara Joga pra tropa Dos caras de trara Vai jogando E não para Eu sei que você gosta, bebê Vai! Joga pra tropa Dos caras de trara Joga pra tropa Dos caras de trara Joga pra tropa Dos caras de trara Vai, mãe Vai! Com o peixe alongado No cordão No pescoço Vulgo na camisa Dinheiro no bolso Eu só quero ele Porque é criminoso Cê sabe que eu gosto Do que é perigoso Joga pra tropa Dos caras de trara Vai jogando Vai, 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 vai A cara do seu verão, bebê! Joga pra tropa Dos caras de trara Joga pra tropa Dos caras de trara Joga pra tropa Dos caras Vai jogando E não para Vai jogando Vai! Joga, 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 joga Eita! Pum! Vai jogando E não para, bebê Vai, mãe Joga pra tropa Dos caras de trara 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 Eu arranjei um problemão Com a minha vizinhança Ela não tem nem noção Do quanto a janela balança Quantos decibels tem na boca dessa novinha? Quantos decibels tem na boca dessa novinha? Quando apaga a luz Começa a gritaria Quando apaga a luz Começa a gritaria Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela pede pra botar mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela pede pra botar mais Minha mão já tá no cabelo Minha marca já tá na raba Tampa a boca Fica doida Se acabando na sentada Você acha que é incêndio Mas no quarto fogatiço Ela geme mais alto que sirene de puniço Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela pede pra botar mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela pede Minha mão já tá no cabelo Minha marca já tá na raba Tampa a boca Fica doida Se acabando na sentada Você acha que é incêndio Mas no quarto fogatiço Ela geme mais alto que sirene de puniço Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela pede pra botar mais E quando eu tô tirando ela pede Eu arranjei um problemão Com a minha vizinhança Ela não tem nem noção Do quanto a janela balança Quantos decibéis tem na boca dessa novinha? Quantos decibéis tem na boca dessa novinha? Quando apaga a luz Começa a gritaria Quando apaga a luz Começa a gritaria Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela pede pra botar mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela pede Minha mão já tá no cabelo Minha marca já tá na raba Tampa a boca Fica doida Se acabando na sentada Você acha que é incêndio Mas no quarto fogatiço Ela geme mais alto que sirene de polícia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela pede Bebê Pagão E quando eu tô tirando ela pede Pra botar mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela pede Gostosa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela pede Essa aqui você já conhece, né? Baladia, bebê Você que tá com a sua amiga agora na praia Papazona Tá em casa, tá na festa Se liga aí, ó Se liga aí, ó Essa é hit, essa é hit A cara do seu verão Papazona Você juntou com as amiguinhas Hoje vai dar ousadia É dia, é dia Deixou o namorado e vai partir pra baladia É dia É só botar da cabulosa Eita, que mina gostosa Papo Bota Eita Sol Vai botando E não para Que fuleira Não para não Vai botando Vai, delícia Vai, vai Fapo Bota Fapo Bota Fapo Bota É mais um hit, bebê Oi Fapo Bota Fapo Bota Agora rocha gostosinho No balanço e vem Vem Quem perdeu essa menina Ela tá saídinha Com copão de gin na mão Ela desce Vem safadinha Com copão de gin na mão Ela desce É agora Essa botada cabulosa Eita, que mina gostosa Fapo Bota Eita Sol No balanço Gostosinho Papazona, bebê Bota Fapo Bota Fapo Bota Não para não Vai, delícia Vai, vai Vai, mãe Vai, vai Fapo Bota Fapo Bota Fapo Bota Eita, mãe Fapo Bota Fapo Bota Vem no swing Vem no swing, bebê Se juntou com as amiguinhas Hoje vai dar ousadia É dia É dia Deixou o namorado Ela tá sopeira Ela tá na night Respeita ela Vai, vai, vai Vai, vai Eita É só botada Cabulosa Eita, que mina gostosa Fapo Bota Fapo Bota Fapo Bota Fapo Bota Fapo Bota Não para não Para não Vai botando Vai, delícia Vai, mãe Fapo Bota Fapo Bota Fapo Bota a cara do seu, garão Fapo Bota Fapo Não para, não para, não para Fapo Bota Fapo Bota Fapo Bota Quebra Quebra Bá, mãe Fapo Bota Fapo Bota Fapo Bota Vai botando Flapu, rota, flapu, rota, flapu Se liga aí ó Ou quer fazer com sem amor, vem pra cá sem sentimento Quer fazer com sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga a mar, eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga a mar, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada Não para não, bebê, vai, 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 vai É só uma botada na novinha, uma botada Olha o swing, vai negócio lá, vai Eu disse bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, bota, vai botando e não para menina Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota Solinho! É o swing do Papazone, bebê, se liga aí ó Ou quer fazer com sem amor, vem pra cá sem sentimento É fazer com sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga a mar, eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga a mar, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada Só uma botada na novinha, uma botada Uma botada na novinha, uma botada Agora bota, vai, negora, vai, 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 vai Eu disse bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota aqui, bota Que swing é esse absurdo, bebê? Bota, bota, bota Bota aqui, bota, bota É o Papazone em Salvador Amor! E bota aqui, bota, bota, bota Bota aqui Esse vento forte me arrastou pra automotivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Respeita, bebê Olha, faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força em cima do meu... Em cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força em cima do meu garoto Quica com força em cima do meu garoto Quica com força, vem, vem, vem Esse vento forte me arrastou pra automotivo De bunda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força em cima do meu, em cima do meu garoto Quica com força em cima do meu garoto Quica com força em cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força em cima do meu garoto 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 Suíga bebê, suíga bebê, vai bom! A cara do seu verão, atualiza o repertório e vem com o Papazônia aí bebê! A cara do seu verão, ei! É mais um hit aí, ô! Quando eu vim pro mundão, meu pai já me dizia Meu filho, fique esperto para não se apegar Eu sou de boa, eu me apego Mas quando eu desapego eu só penso em farrear O contatinho brigou, disse que não quer mais Eu não vou insistir e nem ficar atrás Agora foi que deu, agora foi que deu WhatsApp disparou Tô solteiro nessa zorra Quem não quer relacionamento até o carnaval Vem pra cima, legal! Vamos! Eu tô solteiro nessa zorra É mais um hit do Papazônia, é mais um hit, ei! Pra cima, energia, energia! Imagina essa parada no carnaval, no trio elétrico! Quando eu vim pro mundão, meu pai já me dizia Meu filho, fique esperto para não se apegar Eu sou de boa, eu me apego Mas quando eu desapego eu só penso em farrear O contatinho brigou, disse que não quer mais Eu não vou insistir e nem ficar atrás Agora foi que deu, agora foi que deu WhatsApp disparou Tô solteiro nessa zorra Direita, esquerda, balança pro lado e pro outro Eu tô solteiro nessa zorra Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Balança, balança, sacode, negão! Eu tô solteiro nessa zorra Eu tô solteiro nessa zorra A cara do seu verão, meu filho Chama, menino, mais um sucesso novo O galeguinho do piseiro É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na zaquejada É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo e vai pregando a estrada Já peguei o culo e carreguei JBL Piseiro atualizado, pesquisar na internet Topa o volume, aumenta aí o som e bota aquela mais doida Tá se isso do acordeão Já peguei o culo e carreguei JBL Piseiro atualizado, pesquisar na internet Topa o volume, aumenta aí o som e bota aquela mais doida Tá se isso do acordeão É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na zaquejada É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo e vai pregando a estrada É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na zaquejada É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo e vai pregando a estrada Joga na batida do vaqueiro E vem que a nossa tropa já está formada Já tem vaqueira na cela Tomando cachaça É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na zaquejada É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo e vai pregando a estrada É cavalgada, é revoada Pra quem gosta de piseiro Curtindo na zaquejada É cavalgada, é revoada Se aponta, sai no cavalo e vai pregando a estrada Música 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 Lar das Pizzas Música 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 Bota, bota, sequência de toma, bota, bota